Opa! A Estácio de Sá, ela vem representando a cultura afro-brasileira, mas o corpo do nosso desfile, eu estou repetindo muito isso, eu não quero me colocar como preto, novamente com aquela margem de ar, correntado, escravizado, nenhuma ferramenta de tortura nem de escravização do prego será apresentada no desfile da Estácio de Sá. O foco é nas estratégias que o nosso povo da diáspora criou para disseminar a nossa cultura aqui no Brasil e criar esse país tão bonito. Te vejo aqui, agradeço, bom ensaio, bom carnaval. Obrigado.